Nossa gente, tá uma zona. Vou olhar aqui. De novo, ó. Olha, gente, nossa, caixa lotada. Nossa gente, tá muita zona. Muita zona. Hoje, tá uma zona. A gente faz quebrado. Deixa eu botar vocês ali mais perto. Ai, gente. Não sei se é que eles vão conseguir ver. Não sei se é que eles vão conseguir ver. Não sei se é que eles vão conseguir ver. Eu vou mostrar pra vocês Mas eu não vou pegar, gente Porque não tem utilidade pra mim É uma cadeirinha de nenê Tá boazinha, parece que tá novinha Enfim Não tem nada, gente Eu vou sair Não tem nada Não tem nada Não tem nada Esse aqui é o da Udneve, gente A Udneve normalmente não tem nada Não tem Às vezes eles tem roupa, mas eles Rasga tudo, gente Mas hoje não tem, é só comida Ó, gente, da Five Below Só tem um cara que ele tá andando na minha frente Nos danos E ele tá pegando tudo na minha frente Eu só consegui pegar na Uta Porque Só consegui pegar na Uta Porque ele não tava lá Eu vou ter que ir lá por os outros lados Que eu gosto de ir, que é perto da minha casa Aqui é longe da minha casa Ó, gente, aqui é o dumpster da Best Buy E não tem nada Nada, 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 nada Na verdade Aquele ali também é o dumpster da Best Buy, gente Mas normalmente eu não venho aqui Porque É só caixa É só caixa Tá vendo Nossa, hoje tá uma zona aqui O povo jogou roupa, lixo, ó Tá vendo Esse que é o problema, gente Por isso que as lojas não deixam o povo fazer dumpster Porque alguns maluqueiros vêm e fazem essa zona aí, ó Aqui é o dumpster da Joance Olha, uma mala Nossa, que fedido que tá esse lixo Tem um banquinho ali Nossa, tá muito fedido Uff Comida podre Ai, gente, nem vou mexer Ó, gente, quando tá fechado assim, ó Com esse ferro A gente não consegue mexer Mas é só caixa também Aqui, ó Aqui é o Spirit Halloween É uma loja de Halloween Tem nada Ela só funciona quando é Halloween Quando acaba o Halloween Eles saem do mercado Nada Próximo Bom, gente Então vou mostrar pra vocês O que eu achei lá na Burlington Eu fui em várias outras caçambas Mas as únicas que eu achei foram essas Tá? Então vou mostrar pra vocês tudo que eu achei Eu achei de novo essa árvore, gente Vocês viram no outro vídeo que eu achei O mesmo problema, ó As pessoas acham que derruba, quebra E aí eles jogam fora Vou fazer também um arranjinho com ela Tá? Se você não assistiu o primeiro vídeo da Burlington Que eu achei as coisas Vai lá assistir pra você ver Então a primeira coisa que eu achei foi isso Eu achei essa camiseta aqui também Eu achei essa camiseta aqui também, gente Eu achei ela tão bonitinha Que eu resolvi pegar ela, sabe? Tipo, eu vou lavar ela Ela tá manchadinha assim de sujeira mesmo Mas ela é tão bonitinha Olha a golinha dela de setinha Achei ela fofinha Ela é arredondadinha aqui na parte de baixo Então eu vou lavar ela Vai servir em mim E aí tá aqui, ó, gente Todos os negócios Vamos mostrar Primeiro esse aqui, ó Tá vendo? Todos o mesmo problema, gente Ó, todos o mesmo problema Eles vazam E aí eles jogam fora Porque quem que vai comprar metade do shampoo, né? Esse aqui é um body wash, né? Um shampoo É um sabonete de corpo E ele é feito de óleo de oliva Aí esse daqui É um queratina É um shampoo de queratina Caro esse daqui, geralmente, gente Ele tá... Não, tá aqui, ó 7 dólares 7,99 Bem interessante É um shampoo, gente O cheiro dessa caixa é maravilhoso Por conta desses daqui, ó Já vou mostrar eles Olha só É leite com mel É um sabonete antibactericida Olha isso, gente Todos a mesma coisa Tá vendo? Olha o tanto que tá faltando Só que olha só, gente Veio um Dois Três E quatro Veio quatro, gente Dessa vez Esse cheiro é maravilhoso Esse aqui tá quase completo Maravilhoso Eu adorei isso aqui, gente Nossa, eu já preciso até subir pro meu banheiro Porque é muito bom Aí veio esse aqui, ó Também Tá faltando bastante Esse daqui também É um sabonete líquido De eucalipto Eu achei ele lindo Porque ele vem com esse negócio aqui, ó Olha que fofite, gente Muito lindo ele Aí veio esse daqui, ó Da Johnson É um bottle wash também Um sabonete líquido pro corpo Também Não sei o que é essa frutinha, gente Ah, é de uva É um sabonete de uva Que interessante Aí veio esse daqui, ó Rosa water, né Que é um sabonete É um três em um, né Que ele fala que é pra É o rosto, o corpo e o cabelo, né É um sabonete Mas você pode usar ele em tudo Aí veio esse shampoo Aqui é um shampoo de castor oil Né Vem falando sete minerais E óleos e tal E enfim Bem bacana Tá quase Tá bem cheio ele, gente Não dá pra vocês verem Mas tá bem cheio Esse aqui Esse aqui também, gente Essa folhinha aqui Meia duvidosa Mas enfim Ele fala que é Hemp e castor oil Então Fala, né Desintoxicante Hidratante Clean Enfim Dá força pros cabelos Não sei do que que ele é feito Mas é isso aí, gente Tá achado de graça no lixo A gente pega, né E o último foi esse aqui, ó, gente Que é esse negócio pra lavar roupa Que vocês viram que eu peguei três da outra vez Mas essa vez veio de neném, ó Tá aqui, ó Baby Eccles Então esse aqui é pra lavar roupinha de bebê Não tenho bebê Então eu tô com outros planos Para todas essas coisas Que vocês sempre me perguntam O que você faz com tudo O que você pega no lixo Então, assim Futuramente eu vou mostrar pra vocês O vídeo do que eu farei Com as coisas que eu acho no lixo Mas muitas das coisas que eu acho no lixo Pessoal, eu também dou Mas algumas das coisas Que eu estou achando no lixo Eu tenho outros planos E vocês vão saber Lógico que vocês estão aí comigo em tudo Deixa um like nesse vídeo Se você gostou E se inscreve nesse canal Beijo, até a próxima E aí E aí E aí E aí E aí